Bom galera, agora chegou a hora de você passar fome, lambir a tela da televisão nesse horário de almoço, né? Diretamente de Presidente Prudente, a Nova Tia Churrascaria, uma das mais hoje frequentadas de Prudente em toda a região. Churrascaria dos grandes artistas, grandes empresários, pessoas comuns, você da família prudentina, da família de toda a região. Então, hoje tem o endereço, quando se fala, uma comida de bom gosto, uma carne de ótima qualidade, é a Nova Tia Churrascaria. E ninguém melhor que esse homem que esteve na gravação do DVD do Pedro Henrique Rafael fazendo uma costelada aqui para o Vaguinho. Você vai ainda filmar minha costelada, vai ser o mês que vem, nós vamos sair daqui de volta. Posso falar para nós primeiramente, hoje casa cheia, todos os dias, você abre de domingo a domingo, quais são os horários que você abre aqui? Almoço, domingo a domingo, das 11h às 15h e o jantar de terça a sábado, das 7h às 22h30. Gente, detalhe, muito bem localizada, eu penso no ambiente 100% com ar-condicionado, aqui é tudo de primeira qualidade. Falar para nós um pouco da história sua, junto do seu irmão e principalmente a qualidade que você impõe aqui, Vossir. Bom, a gente primeiramente, a gente pesa no quê? Na qualidade, produtos selecionados, carnes todas especificadas, carnes de qualidade, frescas, entendeu? Então a gente tenta pesar da melhor forma possível, manter o padrão de muitos anos atrás, a gente mantém até hoje. Lembrando que aqui é uma empresa 100% familiar, né, Vossir? Sim, 100% familiar, tem a família toda trabalhando, os funcionários são da família também, já se tornavam da família também. Me diz uma coisa, essa costelada que você vai fazer, é bom para os grandes empresários que estão nos assistindo agora, corporações, empresas, de repente instituições querem fazer aquele almoço, aquela costelada, você também faz trabalho fora aqui do restaurante, né? Sim, sim, temos, temos equipe, hoje para fazer até para duas mil pessoas, a Costelão Fogo de Chão, né, tradicional churrasco gaúcho, né, então temos equipe aí completa para estar fazendo o evento aí para duas mil a três mil pessoas. Quem já é daqui, já sabe agora você que é de fora da região inteira, de presidente, que queira conhecer a nova tia churrascaria, qual que é o endereço aqui, Vossir? É rua Padre João Goites, número 755, Jardim 59. Resumindo, facinho de chegar. Facinho de chegar, próximo ao Hospital HR, aqui em Presidente Prudente. Bom gente, então, carne com qualidade, uma mesa de frios extraordinária, detalhe, o domingo, o almoço dele de domingo, é literalmente para você, pai e mãe de família, para o vovô, para a vovó, para as crianças, vocês universitários, vocês que são do campo, da roça, da fazenda, quem ainda não conhece, venha prestigiar. Nova Tia Churrascaria, de presidente prudente, para toda a nossa região. Nova Tia Churrascaria, de presidente prudente, para a nossa região.